Hoje a gente vai falar sobre o cartaz do Dr. Ernest Codman que chocou a Sociedade Médica de Boston em 1915. Vem comigo! Boa gente, sou a todo mundo. Meu nome é Lucas Novo, sou médico administrador e aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos os nossos pacientes. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre frases do Dr. Ernest Codman, assim como alguns feitos da vida dele. A gente mencionou que ele tinha feito um cartaz que tinha um grande impacto na Sociedade Médica de Boston na época. Hoje nós vamos falar mais detalhes sobre esse cartaz que foi criado pelo Dr. Ernest Codman em 1915. O Dr. Codman, ele era presidente da sessão cirúrgica da Sociedade Médica de Suffolk, nos Estados Unidos. Em 6 de janeiro de 1915, ele convocou uma reunião para se discutir eficiência hospitalar na Biblioteca Pública de Boston. Ele convidou o presidente da Harvard, o presidente do Massachusetts General Hospital, que eram os principais hospitais da época. Mas eles declinaram o convite. O prefeito de Boston da época, ele foi convidado, ele se chamava Curly. E ele foi nessa reunião e fez uma palestra. Houve no total seis palestrantes que falaram por cerca de duas horas. Quando chegou a hora do Codman falar, ele trouxe um cartaz, que era esse cartaz aqui, a gente tem uma miniatura dele. Mas era um cartaz de 1,80m de largura, escrito em papel pardo, em papel de construção civil, e que ele tinha encomendado de um artista amigo dele. Então não foi ele que desenhou, mas foi ele que projetou toda a ideia do cartaz. Ele mostrou o cartaz e durante cinco minutos ele fez uma palestra explicando o cartaz. Ele basicamente insultou por cinco minutos todo mundo que estava na plateia. De acordo com o Codman, a plateia podia ser dividida entre aqueles que acreditam em farsa e mentira e tem medo de dizer, e aqueles que não acreditam em farsa e tem medo de dizer. A reação a esses desenhos e esse cartaz foi super forte na sociedade médica de Boston. Sendo que alguns colegas e médicos próximos dele disseram que o cartaz e a palestra tinham retardado ao invés de avançado as ideias do Dr. Codman. O Dr. Codman foi convidado a renunciar ao posto que ele tinha de presidente na sessão cirúrgica da sociedade médica. E ele renunciou em 11 de janeiro de 1915. Mas vamos olhar o cartaz em mais detalhes agora e por que ele tem um impacto tão grande. A gente tem basicamente três elementos nesse cartaz. No meio a gente tem um avestruz que representa os pacientes, mais especificamente os pacientes ricos de Boston que moravam numa região chamada Back Bay. E o avestruz está com a cabeça embaixo da terra, na posição normal do avestruz, não vendo nada que está acontecendo ao redor, mas ele está chutando ovos de ouro para o lado esquerdo da tela do cartaz. Como que alimentando do lado esquerdo da tela com os ovos de ouro a sociedade médica local. A gente pode verificar que desse lado esquerdo a gente tem o presidente da Harvard em cima de uma das pontes famosas de Boston. E a gente tem a Harvard Medical School com seus vários times de professores recebendo esses supostos ovos de ouro que alimentariam as suas economias. Do outro lado do cartaz a gente tem, representando o hospital, o Massachusetts General Hospital. A gente tem o edifício de Thomas Bolfink e os curadores do Massachusetts General Hospital sentados. A implicação geral desse cartaz é de que as pessoas estão enriquecendo tanto na universidade quanto nos hospitais através do dinheiro que está sendo extorquido dos pacientes que não estão vendo o que está acontecendo. Ou seja, é uma crítica dizendo que as pessoas estão enriquecendo praticando medicina, não estando fazendo muito bem para o bem-estar dos seus pacientes. Vamos dar uma olhadinha em detalhes, porque esse desenho é muito rico. Então a gente vai mostrar frase por frase, detalhe por detalhe o que está sendo falado. O título do cartaz é o avestruz de ouro de Back Bay. Então agora vamos da esquerda para a direita, de cima para baixo, verificando todo esse cartaz. A primeira frase que a gente tem no alto, em cima à esquerda, seria uma frase do hospital, Massachusetts General Hospital, direcionada para os doutores da ciência médica. Por sua existência, por todo o seu trabalho especializado e por muito mais. Logo embaixo a gente tem uma imagem da Harvard University, o Charles River, que é o Rio de Boston, e logo em seguida a Harvard Medical School em branco, escrito em cima, ciência médica. Embaixo a gente tem muitas pessoas desenhadas que representam os médicos de cada uma das especialidades. E a gente pode ler nos cartazes que esses médicos estão segurando, equipe do leito da morte, equipe cirúrgica da farsa, o ovo da apendicite vindo do avestruz, a equipe da farsa da pediatria, a equipe da farsa da ginecologia, a equipe da farsa da obstetrícia. Lembrando que em vários lugares está escrito HUMBUG, H-U-M-B-U-G, que significa farsa. A gente pode verificar no extremo, mais próximo do avestruz, uma caricatura do presidente da Harvard University, o Abbott Lawrence Lowell. Em um balão com uma fala, será que a verdade clínica é incompatível com a ciência médica? Meus professores clínicos poderiam ganhar a vida sem a farsa, sem a mentira? Logo embaixo à direita, a gente consegue verificar que existiu um prédio do MIT e que, na verdade, o presidente da Harvard University está com a sua caricatura em cima da Harvard Bridge. A gente tem então ao centro o avestruz, que é o centro do cartaz. Ele representa os pacientes ricos de Boston, que moram numa região chamada Back Bay, uma das regiões mais ricas da cidade. O avestruz está com a cabeça embaixo da terra, sem capacidade de ver nada em volta dele. E se você olhar, está vendo como se fossem umas mosquinhas, escrito HUMBUG nela, que seriam farsas. Então é como se o avestruz estivesse se alimentando das farsas embaixo da terra. E o avestruz está falando, se eu apenas ousasse olhar e ver, poderia encontrar um médico que poderia curar minhas próprias doenças. Indo agora para o lado direito, então, a gente tem uma inscrição, como se fosse um mini cartaz escrito. A nova medida da comunidade para os médicos do hospital de Massachusetts. Demonstração de anestesia, serviço social prático, emancipação da farsa e da mentira pelo sistema de resultado final. Aí a gente tem o edifício Boothin, que é um dos principais edifícios do Massachusetts General Hospital. E embaixo a gente tem vários homens sentados no conselho de curadores do hospital. E esse conselho está dizendo, se nós dissermos a ela verdade sobre nossos pacientes, você acha que ela ainda estaria disposta a deitar num leito do hospital? Esse então é o polêmio cartaz mostrado pelo Dr. Ernest Kodman nessa reunião. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Em homenagem ao Kodman, a gente vai dar um jeito de anexar esse cartaz. Um grande abraço e até o próximo vídeo.